Em Minas Gerais, a polícia investiga o assassinato do jornalista Ivaní José Metzker. Ele foi encontrado decapitado na segunda-feira na cidade de Padre Paraíso, região do Vale do Jequitinhonha. Metzker, de 67 anos, morava na cidade de Medina, vizinha de Padre Paraíso, onde estava hospedado para a realização de uma reportagem investigativa. Ele era dono do blog Coruja do Vale, onde denunciava irregularidades em prefeituras e crimes da região. As investigações apontam que a morte ocorreu na quinta-feira passada, dia do desaparecimento do jornalista. A polícia descartou a hipótese de latrocínio e acredita em crime de vingança ou queima de arquivo. A violência do assassinato repercutiu em jornais internacionais. O sindicato dos jornalistas de Minas classificou o crime como bárbaro e pediu ao governo do estado o envio de uma força-tarefa à cidade de Padre Paraíso para investigar o crime.